E aí pessoal, entrem agora no site da escola Por quê, Lucas? O que aconteceu? Que fofinhos! Gi, você tá vendo isso? Oh, não! Quem fez uma brincadeira horrorosa dessas? Alguém de muito mau gosto Aquele casamento era uma brincadeira de quadrilho na festa junina Como diz a Gi? Ai, vocês são tão fofinhos! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho Achou! Achou! Diretora Entre no site da Escola Fantástica Agora Agora eu não posso Eu estou brincando com o Melequinha Esquece o Melequinha, diretora É urgente O que pode ser mais urgente Que brincar com o Melequinha Uma foto sua e o Lucas com a legenda O casal mais feio do ano O quê? Mas aquilo era uma brincadeira de festa junina Eu não posso acreditar Espião Chame o Lucas aqui Agora É pra já, diretora Expulse o Lucas da escola Quem será que colocou essa foto no site da escola? Não sei Mas a brincadeira foi péssima Quem diria, hein, Lucas? Vou contar tudo pra Jessie Com certeza foi a Raíssa Que colocou essa foto no site da escola O quê? Ah, Giovana Não se pode acusar as pessoas sem prova Você sabe muito bem disso Não fui eu Lucas A diretora está chamando você Pra sala dela Pra 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 sala dela É, eu tô falando grego Pra sala dela Agora Foi muito bom te conhecer A gente se encontra no céu Essa não Eu preciso descobrir quem colocou essa foto no site da escola Oi, noiva Quer dizer Oi, diretora Que palhaçada é essa De colocar uma foto nossa no site da escola Eu? Não fui eu Se não foi você Quem foi? Eu não sei Eu também quero descobrir Foi uma brincadeira de muito mau gosto Me colocar ao lado daquela bruxa fedorenta Por acaso aquela bruxa fedorenta Sou eu? Você tem até o final do dia Para descobrir quem colocou essa foto Chamando a gente De casal do ano Entendeu? Entendi E você, melequinha Tem alguma ideia de quem colocou a nossa foto no site da escola? Sim E então, diretora Já expulsou o Lucas da escola? Não Não foi ele que colocou a foto no site Como não? Ele tá na foto com você Eu também estou na foto com ele Então Fui eu que coloquei É Não Mas Mas Não foi ele, espião Ele não ia querer passar essa vergonha ao meu lado Afinal Eu sou apenas uma bruxa fedorenta Bruxa fedorenta? Claro, claro que não Você é a mulher mais perfeita do mundo Sim Não 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 Calma Bom, pessoal É o seguinte Eu tenho até o fim do dia Para descobrir quem colocou essa foto Raíssa Tem certeza que não foi você? Eu já falei que não Rafael Tem certeza que não foi você? Não Não fui eu Gi Esquece Professora Como é que é, Lucas? Nada não A nossa professora linda não faria uma coisa dessas Ei, pessoal Foto nova no site da escola Lucas Você já é passado Agora a diretora gosta do espião O que? Eu não acredito que ela me trocou por ele Por acaso você está com ciúme? Não Claro que não Ainda bem que eu saí da foto Ei, pessoal Reparem bem nessa foto É o espião e a diretora Exatamente Mas olha o que o espião está fazendo Ele está dando um like Isso Ele está dando um like para a câmera Mas como ele sabia que tinha uma câmera ali? Só se... Ele que tirou a foto Isso O espião é o culpado Mandou bem, Gi Vamos lá resolver isso Lucas, Gi O que vocês fazem por aqui? Pode parando, espião A gente já descobriu tudo Você está colocando as fotos no site da escola fantástica Eu? Claro que não Então O que é isso atrás da sua mão? Foi você que colocou as fotos no site da escola Tudo bem Mas vocês nunca vão conseguir provar para a diretora Que fui eu que coloquei as fotos ali Então foi você, espião Eu não posso acreditar Melequinha Ataque! Por que você fez isso, espião? Por que eu fiz isso? Por quê? Porque vocês fizeram uma festa junina e não me chamaram Era para eu me casar com a diretora Não, Lucas Então você ficou com ciúmes de mim? Mas a gente chamou você para a festa junina, espião Nós deixamos uma cartinha no seu armário lá no pátio No meu armário? É que eu perdi as chaves no meu armário já tem mais de um mês Tá vendo? A culpa foi sua Me desculpe, hein? É que eu não aguentei ver a diretora se casando e eu não ser o noivo Ah, ora, não seja por isso Nós podemos fazer outra festa junina E você será o meu noivo Com licença Pelo menos resolvemos o problema, né? Vamos sair daqui Antes que eu vomite Ai, meu noivo 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 Usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer